Aqui a sorte não para! Conheça os ganhadores do Itacoatiara Show de Prêmios do dia 6 de dezembro. Victor Hugo Vieira do bairro Eduardo Braga 1 em Itacoatiara, levou o primeiro prêmio mil reais. Elison Farias do bairro São Francisco em Itacoatiara, levou o segundo prêmio mil reais. Lilia S. de Oliveira do bairro Poranga 1 em Itacoatiara. Isailda dos Santos Travaços da Estrada do Tabocal, Zona Rural de Urucurituba. Ariane da Silva, Jacminouti do Conjunto Jacarezinho em Itacoatiara. E Elimei Nogueira Gomes do bairro Iracinha em Itacoatiara, dividiram o terceiro prêmio de mil reais. Caio Gabriel Beguimarães do bairro Tiradentes em Itacoatiara, levou o quarto prêmio mil reais. E o quinto prêmio, vinte mil reais em dinheiro saiu para Lidio Omar Cardoso do bairro Jalari em Itacoatiara. Estamos aqui com o ganhador do quinto prêmio, Lidio Omar. Você cumpriu há quanto tempo? Desde dois mil e quatro. E chegou a sua vez, né? Não deixou de acreditar, demorou, mas se assumiu, né? Muita fé em Deus. Isso aí. Qual o recado que você deixou para os clientes que até hoje não ganharam? E você que ainda não ganhou, continue comprando que um dia vai chegar a sua vez.